Olá, tudo bem gente? Bom dia, meu nome é Fabiana, proprietária da loja Delas e Pequeninos. Vem convidar vocês para a nossa grande inauguração que está acontecendo hoje. Preços por emocionar, e a loja ficou linda, porém não quer dizer que o preço seja caro. Vem participar junto com a gente, vocês vão ver que preço popular, uma loja bacana, do estilo que vocês dão, então é isso, só vem, quero agradecer o Alan que está aqui junto com a gente hoje, agradecer a todo mundo que veio, participou de alguma forma, vem conhecer a loja junto com a gente, ó, a gente tem moda juvenil também, tem a moda plus size, tem jeans, tem acessórios, temos vestidos longos, de manguinho, pessoal que, mais senhoras que gostam, vem com a gente, e não se esquece, veio, comprou, trouxe uma amiga, ganhou 20% de conto e ainda leva 20%, então só vem!